Explode PE, tá tipo efeito nuclear Tome porradão Tu bater na tua xereca Cu dispo disposiçõe Tu bater na tua pepeca Cu dispo disposiçõe No morro das pedra sou famoso Mente forte Só bota pra fora Quem sabe a gente gasta É só catucadão Foda com ladrão É só catucadão Nosso trança com ladrão É só catucadão Foda, foda com ladrão É só catucadão Nosso trança com ladrão Só foda, 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 foda Coda, 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 coda com ladrão Explode P.E. Tá aqui pra efeito no P.E. Ela curta os playboy e viaja no ladrão Que é o moleque do corre, toma toma empurradão Tu bateu na tua xereca, com disposição Tu bateu na tua pepeca, com disposição No borro das pedras, só famoso mente forte Só botar pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão, foda com ladrão É só catucadão, não se eu trança com ladrão É só catucadão, foda, foda com ladrão É só catucadão, não se eu trança com ladrão Foda, 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 foda com ladrão Foda com ladrão